salve salve tropinha tudo bem com vocês estou aqui com o moto g8 play para fazer o teste na nova atualização no free fire beleza que está ele embora lá então pessoal vou mostrar as configurações ele vem galera no padrão após você instalar setado padrão ele já vem nesse preset vou estar rodando outra especial para ver se ele ainda vai estar travando ou não sensibilidade na tela para vocês lembrando que estou usando 560 dpi e bora lá então vou jogar aquele modo do som aqui let's go com a mão e agora pessoal vou mandar aquele salve para os últimos meses está na tela todos os membros para vocês aí o último que escreveu foi o noraslin zacaria não sei como se eu nunca vi esse nome mas muito obrigado por se tornar membro e só esse mesmo pessoal galera não sei se deixar aqui lá que não no vídeo fortaleça e que lá que ajuda nós você que é novo aqui seja bem-vindo não se esqueça de se inscrever no canal e fui bom vídeo pra vocês vídeo está insano galera E aí 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 Clipa aí, fama. Pai tá chato aqui, porra. Mais um aí, fama. Mais um aí, fama. E agora com o pente estendido, como que nós não ficamos? Tchau. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.